Nesse vídeo eu vou ensinar você a pegar essa coroa aqui, matando o The Boss aí do The Games, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e na hora de deixar o like, não esquece de hypar aí pra tá me ajudando, hein? Quem hypar e comentar, eu vou dar coraçãozinho, hein? Bora pro vídeo! Bom, galera, já peguei o item, vou mostrar pra vocês como que pegar, né, esse item aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês um lugar secreto aqui, né, no The Boss aqui, galera, no XX1. Tem uma caverna secreta, além do ovo, galera, tá? Tem um ovo secreto bem ali, ó, naquela parte ali, mas já fui nele, não faz nada. Eu vou na caverna exclusivo com vocês, vou clicar em tudo lá pra ver se acontece alguma coisa, tá? Então já sabe, deixa o likezão, se inscreve aí no canal, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ó, vocês vêm aqui, galera, vocês vão aqui pra direita, tá? Dá pra ir por aqui por dentro, mas eu quis mostrar pra vocês pra vocês não se perder. Quando vocês vêm aqui, vocês vão certinho aqui, ó, ó, uma caverna aqui secreta, galera. Meu, olha isso. Tem um monte de coisa aqui. Queria clicar em alguma coisa aqui pra ver se acontecer alguma coisa, mas... Pelo jeito, ó, tem um livro aqui. Parece. Ó, dá pra clicar aqui, galera. Ele faz um barulhinho. Ele faz um barulhinho, ó, quando clica. Dá pra pegar e arrastar. Será que se eu usar algum poder aqui? Aqui dentro. Pode afetar, não sei, né, galera? Comenta aí se vocês acharam esse lugar aqui já. O que dá pra fazer aqui, galera? Eu não sei ainda. Se eu souber, eu vou trazer um vídeo pra vocês, tá? Mas deixa o jeito que dá pra clicar aqui por enquanto, é só... É só no porquinho aqui, ó. Ele faz um barulhinho, galera. Vamos ver se vai acabar o tempo ali. Eu vou mostrar pra vocês. Quando acabar ali a luta ali, né? Tá mó barulheira. Ó, tá vendo, ó? Deixa eu dar uma passagem secreta aqui, galera. Ó, tem aqui dali a ver. Eu não sei o que significa isso, mas tem aqui em cima, ó. Tem aqui, ó. Eu não sei, galera. Eu não sei o que pode fazer aqui, mas eu sei que... Eu descobri esse negócio secreto aqui, galerinha. Ó, parou o barulho um pouco. Vamos ver se dá pra ouvir agora. Ó. Meu, só sei que tem alguma coisa pra fazer aqui, galera. Será, mano? Lugar secreto, mano. Não acredito, galera. Então... Comenta aí, galera, o que você achou aí, tá bom? E vamos aí, galera. Vamos aí, se alguém descobrir, comenta aí pra me mostrar o canal pra vocês aí. Vamos lá, galera. Enfrentar esse The Boss aqui. Vamos ver o que tá pra esperar aqui. E vamos ver... Mostrar pra vocês como pegar um item aí, hein, que vai sair novo aqui agora, hoje. Pronto. Mudou todo o cenário. Já tem um sangue ali embaixo, ali. Um HP meu. Acho que é ali o portal pra entrar. Sem dúvida. Aqui mesmo. Ou não? Não, não. É não. É lá, galera. É lá. Vambora. Vambora. Ali, ali. Vamos enfrentar esse The Boss aqui, ó. Daqui a pouquinho você vem aqui. Vamos lá. Eu vou fazer tudo de primeira, galera. Aqui com vocês. Tá vendo o que tá acontecendo agora. Vamos achar aí, ó. As ideias, mano. Pra que... O... Como que é o nome do negocinho lá? Esqueci o nome, hein. Galera, do... Eita, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esqueci qual o nome desse bonequinho que fica com essa bola na mão, galera. Esqueci o nome. Ali, ali, galera. Olha o Boys ali, galera. Eita, martelão, velho. Tá, poxa, lagartixa. Vai dar martelada. Ai. Nossa. Será que tem que pegar essas bolinhas aí que ele tá soltando? Nossa, muita gente, cara. Muita gente. Vambora. Ele não pode ficar na parte lá... Eita, fiquei. Nossa, tomei mal dano. Não pode ficar na parte rosa, galera. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Olha isso. E é isso, galera. Não acredito. Morreu o meu personagem, velho. Vambora, vambora. Dá pra ir de novo. Vambora, vambora, vambora. Vamos enfrentar ele de novo, galera. Aqui, ó. Praticamente, eu acho, ó. Aqui é pra enfrentar ele de novo. Certeza, quer ver? Não, é pra enfrentar ele de novo, galera. Vou enfrentar ele aqui pra ver se aparece alguma coisa pra mim. Vou matar ele aqui. Vamos ver, galera. Mas eu vou vacilar, não. Vamos lá, aí, ó. Agora começou, começou. Vou pegar essas coisinhas brancas que aparecem aqui, ó. Acho que... Volta pra ele, parece, ó. Mas pega ele daqui. Volta pra ele, ó. Bom, tá indo, galera. Eu acho que eu pegar os negocinhos brancos vai ser mais eficaz, galera. Os negocinhos brancos que aparecem. Se nós ficar pegando, vai matar ele mais rápido. O pessoal não tá pegando, ó. Alguns. Aí não tá matando ele, ó. Que é esse, ó. Pega o de trás que tava aqui. Pega um aqui, ó. Tem que pegar os negocinhos brancos. Os negocinhos brancos que... Tira o sangue dele, galera. E aí vai matando ele, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois voltar pro The Game lá pra ver... Se aparece alguma coisa diferente lá. Ah, abriu um buraco bem na hora que eu tava indo. Pega o negocinho branco. Pega o negocinho branco. Poxa. Tem que pegar o negocinho branco, senão não mata ele, não. Isso. Vamos pegar aqui. Tô pegando, tô pegando. Tô pegando. Isso. Pega o negocinho branco, galera. Pega, 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 pega. Tá quase, tá quase Mais um pouquinho, mais um Mais outro Aí, pronto Peguei o último aqui Finalizou ele, pronto Ganhei um emblema ali Agora eu finalizei ele, peguei o emblema Oxe, esse aqui é um pato gigante Aqui galera, aí ó Agora apertar aqui e conseguimos Pegar o item galera, aí ó Pronto É assim que pego o item galera Agora eu acho que dá pra mim ir lá Voltar lá, porque ele não vai aparecer de novo aí Vamos voltar no the game ali Porque eu acho que dá pra pegar o outro Se eu paguei, dá pra pegar o da outra cor Deixa eu ver Vamos voltar lá pra ver Ganhei mais 30 silver Acho que completamos algum Alguma coisa ali galera De missão, né Nas quests Peguei, é Pegamos um galera O verde, né Você viu lá que eu peguei Será que tem que enfrentar ele de novo? Vou dar uma olhada aqui Tá? E vou mostrar pra vocês aí Pera aí, que eu vou dar uma pesquisada aqui Então Estou derrotando ele aqui pela segunda vez Tá galera Pra ver se Se dá Ah galera, dá pra tirar sangue dele Só quando Ele chegar daquele jeito ali Você viu? As milhinhas ali, ó Aí dá pra você tirar sangue dele Vamos ver se aparece aqui outra coisa Galera Ah, apareceu o mesmo item Ó Então Já pegamos aqui Eu vou tentar descobrir Como que faz pra pegar o outro Eu acho que eu preciso pegar mais medalhas mesmo, tá? Pra conseguir pegar O outro lá Porque ia aparecer a mesma coisa ali Do outro Tá? Vou voltar aqui pra nós ver de novo Pra ver se mudou alguma coisa Pra ver se mudou alguma coisa aqui Cadê? Aí não galera Então Ou tem alguma coisa secreta pra fazer Vou descobrir Tá? E vou mostrar pra vocês Ou é só pegar as moedas mesmo, tá? Se for só pegar as moedas mesmo Eu vou Colocar no comentário pra vocês aí Beleza? Então fica de olho aí Tá bom galera? Assim que Pega o item Vamos lá ver se nós Passamos com o item É isso mesmo galera Aqui ó Vemos aqui a coroa O meu cabelo não Deixa eu mostrar Né? Mas tá aí galerinha ó A coroa como pegar Tá bom? Facinho velho É só derrotar o boss mesmo Você consegue O item Beleza? E aí? Gostou do vídeo? Deixa seu like Se inscreve Tamo junto Deus abençoe você e sua família E curte e me segue se gostou I am on a whole nother level Girl he only fuck you over Cause you let him Fuck you girl I guess he didn't know any better Girl that man didn't show any effort Do all I can just to show you It's special Certain it's your love That holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the right Put